Criar vacas da raça girolando de alto potencial produtivo que chega a render 1.500 litros de leite por dia é possível. E é por isso que estamos visitando a propriedade Estância Genética Moura Leite. Vamos conversar com o médico veterinário responsável por esse projeto que é o Wagner Garcia e é quem responde pra gente né Wagner. Como que funciona esse projeto de intensificação de produção de leite a pasto? Pois bem, esse é um projeto amparado em alguns pilares tais como genética da mais avançada possível que tem no gado girolando, sanidade, reprodução e nutrição. Juntando todos esses parâmetros nós estamos tentando buscar o máximo de identificação no sistema de produção de leite a pasto. A intensidade de seleção nessa fazenda é extremamente alta, os animais são de uma certa maneira submetidos, uma pressão de seleção muito intensa no intuito de estarem produzindo um leite de qualidade, um leite que venha a ter maior rentabilidade nesse sistema. Em relação à produtividade, qual que é o período aí que essas vacas produzem mais? As vacas, a gente tem uma ideia com relação à melhor lucratividade de uma propriedade de leite na qual a intensidade de vacas tendo um pico de lactação seja no inverno. Então essas vacas tendem a produzir mais nesse período em virtude até uma melhor rentabilidade do leite. O foco todo nosso é para ter esse tipo de produção maior no início do inverno. E pelo que a gente já conversou aqui com você, como dono da propriedade, vocês têm toda uma preocupação com o planejamento. Exatamente. A gestão e o planejamento, ele é um ponto primordial dentro de qualquer sistema de produção, independente se é leite ou corte. Essas vacas hoje, elas são monitoradas de uma maneira individual, cada vaca dessa, ela tem um registro, um controle individual. É todo feito um trabalho muito criterioso no aspecto sanitário, porque o ponto nosso primordial é que essa vaca tem uma maior produção de leite e um leite de qualidade. Hoje o que se busca nesse rebanho é isso, vacas com uma longe atividade de produção e com leite de qualidade. Na atividade leiteira, um dos grandes desafios é combater a machite. Wagner, sobre a machite, qual que é o trabalho que vem sendo feito para reduzir a doença nos animais aqui na propriedade? Pois bem, como você disse, a mastite hoje é o grande gargalo dentro do sistema de produção. Nós temos que tomar muito cuidado no que diz respeito à necessidade de boas práticas junto à sala de ordem, à qualificação de funcionários, especificamente nessa propriedade, está tendo um projeto bastante intensificado de produção, no sentido de você estar associando a pesquisa juntamente com a extensão e isso hoje a nossa universidade, a Uniderp, ela vem realizando junto a essa propriedade um projeto mais amplo no intuito de estar identificando cada vaca com relação à sua contagem de células somáticas e dentro dessas vacas está sendo traçado um planejamento de tratamento delas em lactação e um maior controle de uma maneira individual. O objetivo dessa propriedade é atingir uma contagem de células somáticas abaixo de 200 mil células somáticas e esse é o nosso foco hoje dentro de um projeto mais amplo, no qual é identificado o principal patógeno que está ocorrendo na mastite subclínica, feito um antibiograma para qual é esse antibiótico mais adequado dentro dessa ação e nesse intuito está utilizando nas vacas de lactação. Outro ponto desse programa é trabalhar muito bem as vacas, num programa de vaca seca. As vacas que vão ser secas, que serão secas, elas são submetidas a todo um protocolo adequado no intuito de estarem minimizando ao máximo a possibilidade de elas virem ter mastite. No pré-parto, essas vacas, além disso, são submetidas a um plano nutricional adequado, um protocolo de vacinação contra a mastite bastante adequado. Então, hoje é bastante salutário o que está acontecendo aqui no intuito de estar mostrando a importância que tem que ser dada a mastite, uma vez que ela é atualmente o principal fator de uma baixa rentabilidade de produção em propriedades leiteiras. E já dizia o ditado, que é o olho do dono que engorda o gado. E é por isso que o seu Reinaldo vira e mexe, ele está visitando aqui a propriedade rural para fiscalizar, para ver se está tudo certo. Seu Reinaldo, o que se deve ao sucesso aqui da produtividade leiteira da fazenda do senhor? É a união do grupo, as metas pré-estabelecidas e um grupo de funcionários dedicados, determinados e disciplinados, desenvolvendo uma atividade nobre no sistema produtivo de alimentos no Brasil. Nós estamos aqui com essa propriedade há três anos, introduzindo fecundação em vidro, introduzindo alta tecnologia no gado girolando e desfrutando agora desse sucesso. Você veja só o seguinte, nós no ano passado conseguimos alguns prêmios, a Lactali nos classificou com cinco estrelas no sistema produtivo dos fornecedores dela. Nós fomos reconhecidos pelos técnicos do girolando, no ano passado, nas duas únicas exposições ranqueadas como o melhor expositor do gado girolando meio-sangue aqui no Mato Grosso do Sul e estamos sendo entrevistados por vocês, isso também é um privilégio. Para onde que vai toda a produção que é retirada aqui da propriedade? Nós fornecemos um laticínio em Terenos que é a Lactali, é um grupo francês que está aqui no Brasil há pouco tempo, há no máximo dois anos e veio aqui investir e expandir porque a Lactali é uma das maiores indústrias de produtos lácteos do mundo. é francesa, veio para o Brasil acreditando no país, investindo milhões e milhões de dólares no segmento do agronegócio, especificamente do leite. Seu Reinaldo, a atividade leiteira, ela tem disso, seus altos e baixos. Um recado que o senhor gostaria de dar, talvez por uma pessoa que está assistindo a gente, que talvez está aí querendo desistir da atividade, qual que é o recado que o senhor dá para esse público? O recado que eu te dou e dou para todo mundo, não tem atividade no mundo que não tem alto que não tem baixo. O segmento leiteiro é um segmento que exige muita dedicação e muita disciplina para ter sucesso. E eu estou muito satisfeito porque não existe propriedade de um agronegócio que consegue tanta rendabilidade por hectare igual a leiteria. Veja bem, nós estamos aqui com 30 hectares, tirando 1.500 litros de leite agora nas águas e vamos para 1.800 a 2.000 litros de leite na seca. Eu quero saber quem, que lavoura de soja, de milho, de arroz consegue essa rendabilidade por hectare. Ok, muito obrigada então, seu Reinaldo, pelas suas informações e sucesso ainda mais na atividade. Caile Rodrigues para o SBA.